O Gavião vai te pegar, 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 pegar O Gavião vai te pegar, 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 pegar Alô Melody Super Gavião Live, vai sentindo o grave A Porsche encostando, olha o barulho da minha nave Pega logo o whisky, me traz o Odipar Cuidada em novinha, Tony Show vai te pegar Tudo no silêncio, aqui as coisas não vazam Se não no outro dia no face tá sua cara Eu quero uma suíte, com uma hidromassagem Quando acabar a festa do Super Gavião Live O Gavião vai te pegar, 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 pegar O Gavião vai te pegar, 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 pegar O Gavião vai te pegar, 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 pegar O Gavião vai te pegar, 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 pegar É DJ Melri, DJ Melri na produção, MC Dourado na voz, é nóis, morô? O gavião vai te pegar, 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 pegar O gavião vai te pegar, 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 pegar Alô Melri, super gavião live, vai sentindo o grave A Porsche encostando, olha o barulho da minha nave Pega logo o whisky, me traz o Odipar Cuidada aí novinha, Tony Show vai te pegar Tudo no silêncio, aqui as coisas não vazam Se não no outro dia no face tá sua cara Eu quero uma suíte, com uma hidromassagem Quando acabar a festa do super gavião live O gavião vai te pegar, 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 pegar O gavião vai te pegar, 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 pegar O gavião vai te pegar, 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 pegar O gavião vai te pegar, 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 pegar